Mais uma semana vai se iniciando, fazendo aquele arzinho É meus amigos, estamos em Londrina, né? Então como vocês já sabem, começando mais um vídeo aqui no canal do Bruno Garcia Rapaziada, estamos aqui em Londrina, chegamos com o bichão Eu tava sem câmera, inclusive quero agradecer ao meu amigo Edu Pó Que tá me emprestando a lente pra eu poder gravar esse vídeo aqui, rapaziada Então, começando mais um vídeo aqui no canal do Bruno Garcia Eu tava sem câmera, tanto que eu nem gravei muito vindo embora Que eu tava sem condição de gravar, tá ligado? Mas agora tamo aí, rapaziada, consegui uma lentezona Já dá pra nós fazer os vídeos pra vocês A carga tá inteira, chegou filézona E eu tô indo lá na Leroy Merlin agora pra fazer o descarregamento Fechou? Vem comigo, bora que bora O dia tá apenas começando, carga toda amarradinha certinha aí, ó Tudo filézinho Chamei o Danilo Crespo, ele vai lá comigo Aí, o laranjado tá aqui também, ó Depois eu tenho que ir lavar ele Ele tá sem bateria, rapaziada, que eu tirei os cabos, né E levei lá pra dar uma carga, mas tá aí, ó Laranjadão também, tá todo mundo aí Fechou a pesada? Bora que bora Esperar o Crespo chegar aí, nós já vamos botar pra correr o carro Agora são 8 horas 8 horas da manhã Começando na segunda-feira, mais uma semana Seja muito próspera Ai, ai, que Deus nos abençoe Mais uma semanada aí, que dê tudo certo A nota tá aqui na mão Vou lá pra Leroy Merlin fazer a entrega desse porcelanato aí E... Tava sem a câmera, rapaziada Eu fui lá no Educoff ontem A minha lente quebrou, tá ligado? Quebrou o foco dela e o zoom Então ela não tava funcionando Aí ele me emprestou essa lente aqui Comenta aí se vocês acharam que a qualidade do vídeo melhorou com essa lente aqui Que ela é mais clara, é uma lente que fica mais clara o vídeo E um pouco mais aberta Então pode ser que fique melhor o vídeo Eu já tô gostando A minha câmera tem uma telinha aqui do lado Do lado da câmera aqui tem uma telinha Eu consigo ver como é que tá ficando Já tá ficando bem melhor, ó É, moleque Tá muito bom Vamos que vamos, pesada Se Deus quiser aí, é só fazer o despejo Esperando o Crespo aparecer aí Pra nós dar a linha na pipa Vou tirar o caminhão da vaga aqui Vou esperar ele ali pra cima Ou talvez eu passei a casa dele pra pegar ele Deixa eu já destravar essa porta aqui E como ele vai entrar Que é mais fácil, né Bora que bora Deus abençoe mais uma semana Deus abençoe a sua semana E bora E os golitos são só por dali Vamos lá fazer o descarrego É, Londrina é o palco do momento Vamos que vamos Tá pesada a carquinha, hein Você tá doido, filho É, ôs golitos, não tem jeito Pesado, gente Pesado, bichão, hein Ó, subindo numa boa Vamos dali, vamos dali Bora, pesado Bora, chapa O barro está pior já Hoje já dá pra fazer força, hein Vai ter que bater piso, hein E aí, já sarou na cara ou não? Tô com medo, hein Tem uma corridinha ali, ó Tá batendo o coração aqui dentro Ai, pesado, mais um cedo Vale Tá pesado, hein Tá pesado 21 mil quilos Ah, a gente tem que estar retortando o caminhão É, tava no spa na hora que saiu Agora tem que fazer força agora Seu dia de princesa acabou Rapidinho, filho Essa luz é forte, viu, moço Agora ficou bom, tio Você tá doido Agora tem suspensar nesse banco aí Eu tô vendo que tava maciozinho Liga ele aí, no mais pequenininho aí, ó O primeiro da direita aí Vambora, piazza Puxou aí? O primeiro de lá, tio O de trás aqui, o primeiro O mais fininho O menorzinho Puxa ele pra cima Agora ele dá um É aqui, ó Agora trabalha, viu Puxa tudo, velho Rapaz, tá pesado, velho Tá pesado, velho Tá pesado, velho Ó, a gente tá cainhando E o volantinho? Agora ficou bom, hein, tio Deixa eu baixar a frente aqui, ó Aí na linha Vê Baixar esse lado Tem hora que esse botão tá falhando Tem que apertar os dois juntos aqui, assim, ó Aí, agora foi Aí Volantinho é bom, hein, Cris? Nossa, que negócio fica... Ih, as pernas não ficam pegando nele toda hora Nossa Vou colocar no outro agora No outro azul também É difícil achar esse volante? Não, é os caras lá de Curitiba que faz ele O original ele diminui Fica zero Vambora, Piazaro Ó o premotor Isso é diferente É, o outro é diferente Vixe, o que que deu ali? Tá fazendo as duas, eu acho Ah, achei que ia ter dado uma zebra Temos aí, pesado Londrina Aqui é 445, né, né? Aqui é BR445 Vamos pegar o 10 de dezembro ali E nós já chegamos Ainda bem que é pertinho de casa Ó o divertão Ah, ele faz Ele faz Quando enche o pé mesmo Ele enche o cano É difícil de fazer Difícil, porque daí a turbina não chega a encher É, eu achei que tava voltando bem Tava voltando Nada ele faz Bem baixo Como é que faz, quer ver? Ó Viu lá para o som, Brito? Tá doido o motorinho Eita! Pega a BMW Agora é só por dali Só dali Olha o subidão Nossa, agora ele vai trabalhar É, moleque! Cadê o Sasa? Cadê o Sasa? Eu quero que o moleque Acabou as frutas? Acabou, né? Acabou os 10 de novo É isso É isso, mano Babá, mano A cabine, como é que é gostoso? É, então Não fica seca, batendo seca Melhorou 80 mil por cento Não, é top Rapazada, depois que eu coloquei a bexiga atrás da cabine Vai lá para vocês Nossa, agora é um conforto que ela vai assim Agora é esquiso Agora dá para ir para o jazeiro Tranquilo É com o México Vamos embora, piada Daqui a pouco estamos ali Aí, ó Vamos aqui, escondar 10 de dezembro Agora Esse lugar aqui é massa de passar Que o caminhão reflete lá no espelho Tá doido Ah, o bicho tem torque, hein? Eu achei que ele não ia não Mas ele foi de sétimo De sétimo? De sétimo Bem, vai força ele, pi Agora vai ter que parar Nossa, quando para aqui é embaçado, Crespo Grava aí que eu vou sair aqui Para o pessoal ver A pior coisa que tem é separar o caminhão na subida carregado Primeirinha Ele vai até O abre, você já tira o pé do freio E já controla aqui, ó O carro que ele entorta O semáforo quase Não saiu ainda Pior O negócio é Pesado Olha lá Fechou o semáforo Amarelo, não tem mais pra sol Também, não tem como parar de novo Ei, qual que é o limite de carga que ele carrega? Ó, tô passando em um balão Já tô embalado Esse caminhão meu passa com 24, 25 Tá com 21 Tá ali, né? É Mas assim, esse motor de 360 e volta aqui do 103 Os caras puxam de trem Ah não, mas no dia, né? É, mas daí trabalha Chega daqui, tem ganho do cofre Só que ele tá vaciando Aliviou o peso Onde? Onde nós tínhamos Hoje nós tínhamos brincando com o Edu lá Falando de academia Emagreceu Aí eu falei assim O Edu tá igual o caminhão do Bruno lá no vazio Agora ele tem um monte de peso Agora o rampou, só tá no ouro Agora a saúde tá em dia Suave Toda brincadeira, viu galera Brincadeira, velho Acabou mesmo, brincadeira é nossa Fila, velho Que eu vou sair com a merda É Não, nós não podemos falar nada, né? Nós não podemos ter intimidade Vem brincar aqui na minha festa Mas é isso Agora ela tá chamando você de Kiko, então não pode chamar você de Kiko Eu mesmo chamo Rapaziada, vocês têm que entender uma coisa Eu sou o Mulau, você entra na brincadeira Se ficar bravo é pior Se ficar bravo é pior É pior, viu? Então, tá isso aqui, ó Prazer Kiko É nóis É nóis Estamos chegando ali no Dzecha 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 Jogar os paletes pro chão Jogar os paletinhos no chão Vai por mim, vai por mim Vai por mim Vai por mim Vai, Pedro Vai, meu amigo Vai de boa Não é comigo não, hein? Nossa senhora E hoje não é por nada Mas é o café desse homem aí Eu já tomei café Não, igual você falou Você não pagou É o nosso Olha o tio, velho Andalho, agora tá mais descendo Tá mais suave Ele já tá de quarta Já põe a sexta, ó Descendo, ó Suave Já botou o ovo, oitava, ó Galera, oitava já É dez marchas? É É dez Tá falhando a buzina Tem que arrumar a conexão Agora é o seguinte Se eu deixar pra frear lá embaixo Ele não para, não Ó Já vem reduzindo as marchas Segurando antes, ó Tem que segurar no motor, né? Vem freando antes, ó Se eu deixar pra parar ali Igual o carro, meu amigo Porcelanato pra dar e vender Aí parou até dentro do parque de copo Feta doido Vai entregar o porcelanato moído Só o cerol do porcelanato Vamos fazer cerol na pipa Ai, meu Deus Você tá doido Vamos lá, apiazado O que vamos? Pai, tô cansado Eu viagem cansativa Tio do céu, olha Vem tomar pra dentro de caminhão Rapaz, três dias sem dormirmos Rapaz, ele é longe Rapaz, acho que o o azer dá pra ir tranquilo Pensa Tá molinho agora, tranquilo Pensa, não entrega longe que nós foi, pesada Nossa, eu tô cansado, bicho Ó Nossa, amigão da volta Seu filho acordar, cara Chegamos já Eu não sei onde é que é a doc Eu sei que é por aqui, ó É ali, ó É ali, ó Olha o Merlin Dá pra aumentar o acessoramento É chaleira Rapaz, entra aqui já Rapaz, olha, a gente te vira É, bicho, já chama Que hoje o Kiko tá impossibilitado Será que é aqui? Será que é aqui? Eu acho que é do lado de lá Eu acho que é aqui, Crença Eu acho que não Será? É do lado de lá Tem um cordãozinho lateral ali Sempre que vão com os caminhões Do lado Ali é do circo É? Vamos achar o cordão de entrada aqui, pesado É que o cordão é redondinho, suave É tranquilo Vamos achar onde é que é o lugar do desenho Puxa Aí, ó Tudo no chão aí já As coisas aí É por aí que dá para descarregar aí, ó Ah, verdade Vamos encostar nisso, tá? So, tell me what you want Tell me how you want it Tell me all the reasons that you're running away I don't think you're here to stay No, I don't think you're here to stay No, no, no I just wanna be with you I just wanna be with you, yeah I just wanna be with you, yeah